Coelhinho da Páscoa Vem cá meu coelhinho, vem meu amiguinho Quem conhece um coelhinho da Páscoa? Esse é Mato Grosso galera, olha que gracinha Ai ai, olha que bichinho bonitinho Aqui é nóis Nós do Mato Grosso Cadê os outros? Antes que tinha três, talvez só esse Coelhinho, vem cá conversar comigo Olha a folhinha aqui Ele acha que é comida Vem cá coelhinho, fala bom dia para o povo aqui Olha o coelhinho da Páscoa Ele não deixa eu pôr a mão não, mas ele pode chegar perto Vamos ver Coelhinho da Páscoa Vem filhinho, dá um cheirinho aqui Que gracinha gente Mas é bonita a natureza Quem gosta do coelhinho Deus me deu um dom O dom De fazer o bem sem ver a quem Que é uma empresa que a gente Está aí esperando Para ver se vai dar certo um serviço aqui Vim pegar um caminhão na usina aqui Mas o caminhão Está com vários problemas mecânicos Enquanto isso nós estamos curtindo aqui o jardim deles Tanto de fruta Mas não tem nenhuma fruta Não sei porquê A gente está pisando na grama aqui Hoje é domingo Hoje também não tem expediente Vamos ver se vai dar certo Se não se der certo A gente acelera Mas é isso aí Enquanto a gente não está trabalhando Está brincando com o bichinho Coelhinho da Páscoa Vem cá coelhinho Vem coelhinho Vem Tadinho Ontem nós demos uma comida para ele Bacana, não é? Isso aí A natureza aqui Olha o Tandinho Mas é o que eu estou achando interessante Lá em Gurupi Não sei se é diferente do Mato Grosso Essas plantas estão todas frutíferas lá Ela está começando a dar Beijo Bom dia, hein? Bom domingo a todos aí Faça o bem a natureza lá Que gracinha Bichinho, não tem medo Tchau, tchau